Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. O Vejam Só só é o melhor por conta da sua participação, da sua contribuição e porque você nos ajuda nessa construção teológica aqui todas as noites. Por isso, seja muito bem-vindo a mais um programa. Já vou apresentar os meus convidados e aí nós já vamos começar a nossa conversa, na verdade, continuar a nossa conversa. Mas calma aí que daqui a pouquinho eu te explico melhor. Bom, com muita alegria nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Eliel Silva, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Eliel, de novo, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, graças e paz, meu irmão. Amém, graças e paz. Obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer, uma alegria poder estar aqui. Sempre muito bom falar de Bíblia, né? Sim, sem dúvida, sempre uma alegria recebê-lo também, meu irmão. Os nossos telespectadores também gostam demais, sempre muito participativos nas vezes que o irmão vem ao programa. Bom, antes da gente entrar aí na continuação da nossa conversa, né? Vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 19, em Guarulhos. Estamos ali auxiliando o nosso pastor. Os nossos cultos de ensino são às quartas-feiras, a partir das 19h30. Você que está nos assistindo é convidado para estar conosco, aprendendo mais a palavra de Deus ali com o nosso pastor. Amém. Então, as referências da igreja, os contatos que o pastor Eliel disponibilizou já apareceram para você. Vocês vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, tanto o perfil do irmão, né? No Instagram, como também o canal no YouTube, para você poder acompanhar as mensagens, os estudos também, que o irmão já ministrou, tá bom? Chega por lá, que está tudo direitinho para você de novo. Obrigado, pastor, pelo carinho. E temos também o privilégio de receber novamente essa noite o pastor Valdo Marcos, ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Pastor Valdo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Seja muito bem-vindo novamente, graça e paz. Graça e paz, irmão Zeca, pastor Eliel, nossos amados que nos ouvem em casa. Prazer muito grande estar aqui para dar continuidade a este importante tema, né? Sobre a palavra de Deus. Obrigado. Sem dúvida, a alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo novamente aqui. Obrigado pelo carinho. Mas antes da gente entrar nas polêmicas dos temas, vou pedir as informações da igreja, por favor. Estamos em Taboão da Serra, né? Comunidade Bíblica Moriá, está estabelecida ali no Jardim Salete de Taboão da Serra, na Rua Reinaldo da Silva, 178. Nós temos um culto de ensino às quartas-feiras, às 8 horas, um culto às sextas-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 6 da tarde. Boa, então é essa referência da igreja. Inclusive, o pastor Valdo também disponibilizou os contatos da igreja, né? Perfil no Instagram, o canal no YouTube também. Então, são os meios aí para você poder se comunicar com os nossos irmãos de lá e também conhecer um pouquinho melhor do trabalho e do Ministério dos Nossos Irmãos. Aliás, é uma atitude muito simples, que não te custa nada e que você pode abençoar a vida dos nossos convidados aqui também, que é curtindo as páginas, seguindo, ajudando na divulgação desses materiais também, que são produzidos, obviamente, com o intuito de abençoar vidas e que, com a sua ajuda, podem ter um alcance muito maior também, tá bom? Então, chega por lá para você poder curtir e seguir aí os conteúdos dos nossos irmãos, tá bom? Hoje, nós vamos dar continuidade a uma conversa que nós iniciamos sobre o mesotribulacionismo. E a pergunta, nós mantivemos a mesma, né? Se o mesotribulacionismo é bíblico. A gente só acrescentou ali que é a segunda parte, porque nós já tivemos o início dessa conversa aqui com os nossos irmãos. E hoje, nós vamos progredir um pouquinho mais no conhecimento. E a gente faz isso, primeiro, porque foi um programa muito abençoado. A nossa audiência curtiu, comentou demais, foi muito participativa. E, segundo, que o tempo não deu para a gente comentar tudo, né? Então, ficou muita coisa aí pelo caminho também. E hoje, nós vamos tentar avançar um pouquinho mais no conhecimento sobre o assunto, tá bom? Primeiro, os nossos irmãos vão aqui dar as considerações iniciais, falando sobre a pergunta, né? Respondendo a nossa pergunta. E já, obviamente, colocando um pouquinho aí do que eles querem falar e defender na noite de hoje, tá bom? Depois eu abro a oportunidade para você que me assiste participar também. E aí, a gente volta aqui para continuar a nossa conversa. Então, vamos lá. Pastor Eliel vai ter o privilégio de iniciar o programa. Respondendo a nossa pergunta, que os nossos telespectadores já sabem o caminho que o irmão vai seguir. Mas, obviamente, já colocando alguns conceitos aí que, na noite de hoje, o irmão também deseja trabalhar. Por favor, pastor. Na Bíblia, existem, aliás, na área da interpretação da Bíblia, existem quatro linhas teológicas e escatológicas acerca do arrebatamento da igreja. Ou seja, existem quatro fontes ou linhas tribulacionais. Nós temos o pré-tribulacionismo, que é a linha teológica que eu subscrevo, e também é a majoritária entre os evangélicos, principalmente os pentecostais. Essa linha defende que a igreja será arrebatada antes que inicie o período da Grande Tribulação. Nós temos também o mesotribulacionismo, que é o tema de hoje, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da Grande Tribulação. Temos também o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada após o período da Grande Tribulação. E temos também uma quarta linha, que é chamada de pré-ira. A linha teológica que defende o arrebatamento pré-ira não é nem pré, nem meso e nem pós. Por quê? Porque essa linha defende que a igreja será arrebatada antes que a ira de Deus venha sobre a Terra. E como não há um marco temporal inerente ao período de sete anos da Grande Tribulação? Nós entendemos que a Grande Tribulação durará sete anos, lá em Daniel 9, 27, por entender que trata-se da 70ª semana de Daniel. Como não há um marco temporal acerca da Grande Tribulação? Em que momento, de fato, a ira de Deus é derramada sobre a Terra? Se é no início, se é no meio, se é no final? Nós temos essa quarta linha, que é pré-ira. Particularmente, eu acredito que não tem como ser mesotribulacionista e pré-ira ao mesmo tempo. Porque a ira de Deus não é derramada na Terra a partir da segunda metade da Grande Tribulação. Então, eu acho uma discrepância associar mesotribulacionismo com o arrebatamento pré-ira de Deus. Não há como provar que a ira de Deus inicia somente na metade da Grande Tribulação. Acredito, inclusive, que essa quarta linha dos que são pré-ira, eles deveriam tornar-se imediatamente pré-tribulacionista, porque, na minha visão, a ira de Deus é derramada sobre a Terra durante todo o período da Grande Tribulação. Nós temos três epitades de juízo, que são os sete selos, as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus. A única diferença é que a ira de Deus vai se tornando mais intensa a partir do momento que os selos vão sendo abertos, as trombetas vão sendo tocadas e as taças são derramadas. Então, eu acredito que a ira de Deus já se inicia com a abertura do primeiro selo, porque o próprio poder do anticristo sobre a Terra, que estará governando a Terra pelo poder e influência de Satanás, já é a manifestação da ira de Deus. Então, acredito que, como a igreja tem promessa clara de ser preservada da ira de Deus que virá sobre a Terra, o arrebatamento será pré-tribulacional. Como não existe na Bíblia duas verdades opostas, eu acredito que o mesotribulacionismo não é bíblico. Boa. Então, as considerações iniciais do pastor Eliel também, que depois durante o programa nós vamos conseguir, obviamente, aprofundar algumas questões, mas eu vou passar a palavra ao pastor Waldo para responder a nossa pergunta. E, obviamente, pastor, se já quiser nessa fala inicial, já colocar alguns conceitos aí que o irmão quer trabalhar e desenvolver na noite de hoje, já lembrando dessa continuidade que a gente traz também da primeira parte. Por favor. Pois não. Tudo que o pastor Eliel expôs, 90%, concordo, claro, entre as quatro visões que existem, e terminou muito bem dizendo da posição pré-ira, que, na verdade, é o que eu tenho. Inclusive, falei na semana passada, no programa anterior, que eu era desta linha, uma visão pós-tribulacional pré-ira. A questão do meso é entendendo que é na metade da semana, não é na metade da tribulação em cima, é na metade da semana, onde ocorre esta mudança de evento, de tribulação para a ira de Deus. Então, é aí que está aí, que dá para juntar essa questão do meso com o pré-ira, pelo fato de ser no meio da semana, onde ocorre a mudança de evento. E eu trouxe textos para que possam mostrar isso. Eu não sou exatamente pós-tribulacional, porque encontra algumas dificuldades dentro dessa linha que diz que Jesus só retorna após os sete anos. Então, eu creio que esta visão do pré-ira, ela pode responder algumas questões que se encontram mesmo no pré-tribulacionismo, como também no pós-tribulacionismo. E eu vou iniciar a partir do texto de Daniel, capítulo 12, e daí escorrer, entrando também em textos em Apocalipse, que mostram essa diferença entre grande tribulação e ira de Deus. Então, aí as reflexões iniciais do pastor Valdo também, sobre o tema e a linha que ele quer seguir. E foi interessante que ele falou exatamente que ele é aquilo que você falou, que não dá para ser, Daniel. Parece que do primeiro programa para cá, vocês estão ficando mais distantes um do outro. É porque eu já fiz a distinção, tribulação e ira. Não, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Bom, eu tenho muita coisa para conversar. Antes de voltar a palavra aos meus convidados, deixa eu abrir a oportunidade para você participar também, votando na nossa enquete. É só você acessar o nosso perfil do Instagram, arroba, programa, vejam só, e lá você vai encontrar as enquetes que a produção prepara para você, obviamente, participar, para a gente dar voz aqui para você também. Tá bom? Então, vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá no nosso Instagram. Fundamentos bíblicos do mesotribulacionismo. Você vai ter três opções para escolher. A primeira delas, veja o suporte claro na escritura, ou seja, o fundamento do mesotribulacionismo é bíblico, é a bíblia que dá esse fundamento. Segunda opção, não encontro base sólida na bíblia, ou seja, não tem na escritura nenhum fundamento para esse pensamento. E a terceira opção, estou indeciso sobre essa fundamentação. Vá lá, escolha a sua opção, vote, e na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha, comentar um pouquinho, tá bom? Para a gente entender a sua posição doutrinária, tá certo? Então fique à vontade por lá. Pastor Léo, vou pedir licença ao irmão, para a gente começar ouvindo o pastor Valden, então, na defesa dele. Sim. Já que o tema fala dele, né, daquilo que ele acredita, então, ele começa falando e aí depois eu passo a palavra ao irmão também, para poder fazer os comentários em cima da defesa dele, tá bom? Pastor Valden, a palavra está com o irmão. Eu até marquei aqui que o irmão falou sobre o retorno de Jesus, eu queria ouvir, mas acho que dá para a gente deixar um pouquinho mais para frente. Vamos começar na fundamentação bíblica que o irmão falou que trouxe, lá de Daniel, primeiro, por favor. Pois não, Daniel, capítulo 12, trata do período que nós conhecemos como a grande tribulação, porque aqui se diz que é uma angústia, né, uma tribulação como se nunca houve. Então, obviamente que está de acordo com o que Jesus Cristo falou e o apóstolo Paulo também. E antes de eu ler aqui, eu quero chamar a atenção para aquilo que nós já temos em comum. Eu, pastor Oliel, Zeca e todos que estão nos ouvindo. Nós sabemos que na vinda de Cristo, dois eventos acontecerão, que é a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos. Assim, até aqui nós estamos juntos. Portanto, sempre que nós encontrarmos a referência da ressurreição dos mortos ou da transformação do corpo, nós só precisamos saber que ocorre, neste caso ali, o tempo do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus Cristo. O capítulo 11 de Daniel termina no versículo 45 falando do período onde o anticristo invade Israel. No versículo 45 diz, armará suas tendas palacianas entre os mares quanto o glorioso Monte Santo. Então, vem a formação, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui já é na metade da semana. É na metade da semana que ele faz isso. Eu creio que até aqui também nós andamos juntos, porque dentro da visão pré-tribulacional, existe esse período de três anos e meio que é uma falsa paz. Então, a coisa fica mais difícil mesmo a partir da metade da semana. Então, o versículo 1 do capítulo 12 inicia dizendo, Então, quando se diz que será salvo o teu povo, já é pela intervenção de Jesus Cristo no meio da semana. O anticristo invade Israel no meio da semana, mas ali ele encontra o seu fim. A grande tribulação propriamente dita, aquilo que vai se dar em Israel, não é no período de sete anos nem de três anos e meio. Não dá para saber quanto tempo é. Eu até acredito, irmãos, que é um tempo muito curto, porque nós temos que entender a natureza da grande tribulação. A grande tribulação são todas as nações da terra aliadas sob o controle do anticristo invadindo Israel e invadindo casas, matando Israel numa guerra dessa, não duraria um mês, não teria como. Concordam comigo? Portanto, quando Jesus fala de uma grande tribulação, especificamente dizendo daquilo que vai acontecer todas as nações numa invasão para destruir, se ele não intervir logo, como ele disse, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma alma escaparia, não daria tempo. Portanto, este período de grande tribulação pode ser uma semana, pode ser duas. E quando Jesus fala, inclusive, assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, você já vê a brevidade da tribulação. Por que eu vou orar para não ser no sábado? Quantos sábados vai pegar a tribulação? E para que eu vou orar para não ser no inverno? Se é um período de sete anos, quantos invernos vão pegar? Então, você perceba que Jesus está dizendo que algo rápido vai acontecer. Quando o anticristo invadir Israel, talvez em dias Jesus intervém. Então, sobra o período ainda que, na contagem total, continua sendo três anos e meio, mas agora é a ira do Senhor. É Jesus defendendo Israel, arrebatando salvos para Israel e agora ele vai guerrear contra as nações. Deixei rápido aqui. Veja o versículo 2, fala. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, aqui ele fala da primeira ressurreição. Quando se dará, de acordo com o contexto aqui? No período dessa invasão, na metade da semana. Já vou para o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. E os que muitos conduzem à justiça, como estrelas, sempre e eternamente. Isso aqui já é a base que Paulo tirou para os corpos transformados, recebendo o corpo de glória. Também está escrito que vai se dar a partir da invasão de Israel, no meio da semana. Se essa ressurreição não for a mesma da vinda de Cristo, nós vamos ter, então, talvez três ressurreições. E a Bíblia fala de duas ressurreições. Esta aqui, esta ressurreição, já indica a volta de Cristo. No versículo 6, há uma pergunta. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Essas maravilhas que ele pergunta é a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. versículo 7, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda girou ao céu, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou seja, depois de três anos e meio. E aí ele esclarece ainda mais, e quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O que ele quer dizer é a ressurreição dos mortos e a transformação dos nossos corpos vai se cumprir depois de um período de três anos e meio. Então, já passou três anos e meio do início da grande tribulação. Então, nós estamos na metade da semana e é na metade da semana que ocorre a transformação dos corpos e a ressurreição dos mortos. Agora, a respeito, eu vou... versículo 11. Ele diz ainda, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que ocorre também na metade da semana, inclusive também para a visão pré-tribulacional, isto é, na metade da semana, haverá ainda 1.290 dias, ou seja, mais três anos e meio, acrescentado de 30 dias. E, neste segundo período agora, outros textos vão mostrar que Jesus Cristo está agindo contra as nações da Terra e já arrebatou o seu povo. Boa. Depois a gente volta também, pastor, até para dar oportunidade para o pastor Elial falar também e tem bastante coisa para comentar, pastor, por favor. Fique à vontade. É, bastante coisa mesmo para comentar. Confesso que não conseguirei, pelo menos nesse momento, nessa fala responder todas as pontuações do pastor Valdo. Mas uma delas eu gravei muito bem quando ele se referiu à ressurreição. Ele disse que todo evento bíblico em que aparece ressurreição de mortos em corpo glorificado, automaticamente está se referindo ao arrebatamento. E aí nós temos, mais uma vez, uma contradição entre mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Porque em Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse, capítulo de número 20, nós temos claramente uma passagem pós-tribulacional. Apocalipse, capítulo 20, nós temos claramente uma passagem pós-tribulacional. E nessa passagem pós-tribulacional, o texto diz no versículo de número 5, versículo 4 e versículo 5, que haverá uma ressurreição. Inclusive, é daqui que ele tira a expressão primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. Evitronos e assentaram-se sobre eles e quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinarão com Cristo durante mil anos. Então, se todas as passagens que se referem à ressurreição estão ligadas ao arrebatamento, então nós temos aqui o arrebatamento pós-tribulacional, dentro da linha que o pastor defendeu na sua primeira fala. Porque se ele acredita que toda a ressurreição ocorrerá no arrebatamento, então aqui nós temos uma passagem claramente pós-tribulacional que fala de ressurreição. Então, eu convido mais uma vez o pastor Valdo a vir para o pós-tribulacionismo para defender essa questão de ressurreição falando do arrebatamento, porque se é assim, Mateus 20 é uma passagem pós-tribulacional e haverá aqui uma ressurreição. Como que o pré-tribulacionismo responde a isso? Se o arrebatamento, haverá ressurreição. E aqui, em Apocalipse 20, nós temos também ressurreição. Inclusive, fala de primeira ressurreição. Como que nós explicamos isso? Não existem apenas uma ressurreição. Existem várias ressurreições. Nós temos a ressurreição dos santos, de Mateus 27, 52. Nós temos a ressurreição dos salvos que dormem no Senhor, que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. E nós temos essa ressurreição que ocorrerá após a grande tribulação, dos crentes que irão morrer durante o período da grande tribulação e ressuscitarão em glória para reinar com Cristo no milênio. Então, nós temos aqui, pelo menos, três ressurreições de salvos, de pessoas que ressuscitaram para a glória eterna, para a vida eterna. Mas como se a Bíblia só fala de primeira ressurreição e de segunda ressurreição? Porque a Bíblia não fala de quantidades de ressurreições. A Bíblia fala de modalidades. O que é a primeira ressurreição? Qual o conceito teológico e escatológico de primeira ressurreição? A primeira ressurreição são aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Isso ocorrerá tanto antes da grande tribulação, por ocasião do arrebatamento, como após a grande tribulação, por ocasião do milênio. Porque os salvos que morrerem durante a grande tribulação, aqueles que virão a Cristo neste período, eles também precisarão ressuscitar para viver eternamente com Cristo no milênio e no estado eterno. Então, só aí nós temos duas ressurreições. Mas a Bíblia chama isso de primeira ressurreição, porque são modalidades. Então, a primeira ressurreição são aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. E a segunda ressurreição são aqueles que ressuscitarão somente no final do milênio para o castigo eterno, que é o texto que o pastor leu, de Daniel capítulo 12, e também está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviverão até que os mil anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que ele está dizendo é que a primeira ressurreição é esta que ocorre aqui após a grande tribulação. Mas nós sabemos também, pelo contexto amplo das Escrituras, que já houve a ressurreição dos santos no ato do arrebatamento. Então, primeira e segunda ressurreição não são quantidades, são modalidades de ressurreição. É assim que nós lidamos com isso. Agora, se o mesotribulacionismo bate tanto na tecla que a ira de Deus, o arrebatamento ocorre na metade da grande tribulação, isso carece de provas bíblicas, carece de textos bíblicos que mostrem claramente que a ira se inicia na metade e que o arrebatamento de Deus ocorre antes do derramamento desta ira. Pelo contrário, eu acredito que a ira de Deus começa a ser derramada na Terra já na abertura do primeiro selo, porque o governo do anticristo já é uma permissão de Deus, já é o Cordeiro dando a ele autoridade sobre, inclusive, os santos do período tribulacional. Então, eu entendo que são sete selos, sete trombetas, sete taças, e todas elas são epitades de juízo. Ou seja, a ira de Deus na grande tribulação não é uma ira normal, é uma ira judicial. Ela é manifestada através dos seus juízos. E quais são os seus juízos? Os sete selos, as sete trombetas e as sete taças. Quando chega, inclusive, no sexto selo, metade da população da Terra já faleceu. Metade da população da Terra já foi destruída. Se a ira de Deus só começa a partir do sexto selo, como que metade da Terra já faleceu, já foi destruída? E nessa metade populacional, nenhum crente, se a igreja estiver aqui, nenhum crente morreu, nenhum crente foi alvo dessas catástrofes que acontecerão com a abertura dos seis primeiros selos. Então, carece de provas bíblicas de que a ira e o arrebatamento ocorrem na metade da grande tribulação. E por que não há essa prova? Porque não é um fato. Isso não acontecerá. E por que não acontecerá? Porque isso confronta uma outra verdade clara das Escrituras, que é a doutrina da iminência. Vigiai e orai, porque não sabei nem o dia e nem a hora. Se o arrebatamento for pós-tribulacional, cai por terra o não-sabeis o dia e nem a hora. Se o arrebatamento for na metade da grande tribulação, também cai por terra o não-sabeis o dia e nem a hora. Porque se o arrebatamento for meso-tribulacional ou pós-tribulacional, o surgimento do anticristo marcará o tempo do arrebatamento, ou para três anos e meio, ou para sete anos. Como a doutrina da iminência é uma doutrina bíblica e clara nas Escrituras, o arrebatamento só pode ser pré-tribulacional. Boa. O pastor Léo também colocou muita questão aí para o pastor Valdo comentar, mas eu queria ficar com duas de maneira específica, pastor. A questão que ele levantou da ressurreição, que eu achei um aspecto interessante da sua defesa de ressurreição e arrebatamento, e essa questão da doutrina da iminência que ele tratou no final aqui para o irmão comentar também. Por favor. Bom, primeiro, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, não está contradizendo nada do que eu disse, porque eu estou falando o tempo todo que eu sou de uma visão pós-tribulacional, pré-ira, e aqui ele fala daqueles que foram mortos na grande tribulação e reviveram. Sim, e onde contradiz o que eu li em Daniel? Foram mortos na grande tribulação e na metade da semana ressuscitaram. Aqui não diz que é depois do período de sete anos. Fala que foram mortos, decapitados, né? Por causa do testemunho de Jesus, foram mortos na grande tribulação. Então, até aqui, não vejo nenhuma dificuldade. Esta ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, é aquela ressurreição de Daniel capítulo 12 e a ressurreição que Paulo fala em 1 Coríntios, tudo esta. Quando o pastor fala que tem várias ressurreições, eu disse que tem duas, porque nós estamos falando de escatologia aqui. Aquela multidão que se ressuscitou lá em Mateus 27, a ressurreição faz de conta de Lázaro. Não é escatológico, isso já foi. Eu estou falando que tem duas ressurreições tendo em vista a vinda do Senhor Jesus. Então, são duas ressurreições, não são mais de duas. E o pastor leu bem, esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Uma que ocorre depois da tribulação. Então, qual que é que vem antes da tribulação? O pastor falou que tem uma ressurreição que é antes da grande tribulação. E aí, eu gostaria de ler algum texto sobre isso. A respeito da eminência, pastor, eu vejo essa doutrina como uma contradição, na verdade, pré-tribulacional. O pastor falou que tem amplos, eu gostaria de ouvir pelo menos um versículo que fala da eminência. Existe? Existe. Mas é uma contradição. Como que é uma contradição? Porque, veja bem, a visão pré-tribulacional fala da vinda de Cristo em duas fases. portanto, você tem que definir quais são os textos que falam da primeira fase e quais são os textos que falam da segunda fase. Quando se fala daquele dia e aquela hora ninguém sabe, só meu pai, na visão pré, seria da segunda fase, porque é Mateus 24. E os pré-tribulacionais falam que Mateus 24 não fala de arrebatamento da igreja, portanto, fala da volta do Senhor. Mateus 25, 13, pastor. Mateus 25, 13. O senhor pode ler se o senhor quiser. Vou ler. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sim, mas o que tem? Não é Mateus 24. O senhor disse que Mateus 24, nós defendemos, que não menciona a igreja. De fato, Mateus 24 não menciona a igreja. É uma passagem estritamente judaica. Inclusive, Jesus responde ali três perguntas e uma delas é sobre a destruição do templo, razão pela qual ele fala aquele texto que o senhor citou, rogai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado e também a iras graves. Ele está falando ali do período da destruição do templo e não do período da gantibulação como o senhor colocou. É claro que nesse mesmo capítulo ele também responde quando se dará, quais são os sinais da sua vinda, a segunda vinda em glória, quando ele virá na terra após a grande tribulação para reinar e também responde sobre os sinais da consumação do século. Mas não há sinais para o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja é iminente. Já no capítulo 25 nós temos uma demonstração geral para a igreja que é vigiar e orar e porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o filho do homem. Tá bom, então vou ler Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá a grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem a vida e nem jamais haverá. Então, nesse caso, pastor, se isso aqui foi lá no ano 70, então já não podemos mais dizer que essa grande tribulação futura não terá uma boa. Eu acabo de responder claramente que Jesus responde três perguntas. Essas três perguntas estão no início do capítulo 24 quando os discípulos perguntam. Eu sei, mas o pastor disse que isso não é a grande tribulação futura, é a passada. Então, se o senhor já sabe, então o senhor entende que os discípulos perguntaram, Senhor, que sinais se darão destas coisas? Que coisas? A destruição do tempo. Jesus tinha acabado de falar, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí eles continuam, e da tua vinda, e da consumação do século. Então, são três eventos que Jesus trata em Mateus 24. Ele trata dos sinais da queda de Jerusalém, destruição do tempo, ano 70. Ele trata da sua vinda em glória após o final da grande tribulação. Claramente, no verso 31, ele diz que essa vinda se dará após as aflições daquele dia, que é a vinda em glória, o que nós chamamos de segunda fase da segunda vinda de Cristo, e os sinais da consumação do século. Então, Jesus não responde ali quais são os sinais do arrebatamento. Os discípulos não perguntaram isso. Eles perguntaram sobre a queda de Jerusalém, sobre a sua vinda em glória, e sobre a consumação do século. Então, há momentos ali que ele fala, sim, de coisas que ainda irão acontecer, e há momentos que ele fala de coisas que, hoje, já se cumpriram, porque ele também responde sobre a destruição do tempo. Então, quando fala rogai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado, aí das graves, nem no inverno, então, ali fala do ano 70. Há também passagens, como da grande tribulação, que fala dos sinais da sua vinda. Ou seja, a grande tribulação é um sinal da vinda de Cristo, ok? Mas não é um sinal do arrebatamento, porque o arrebatamento nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Quando o pastor diz que existe um texto que prova a iminência do arrebatamento, mas que é uma contradição, quer dizer, então, que a Bíblia é contraditória? Não, a Bíblia não é contraditória. Os textos que provam os sinais da vinda de Cristo falam da segunda vinda. E quando o texto fala que o arrebatamento será iminente, é porque arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Tá, deixa eu falar. Pastor, quando eu falei que é uma contradição, é pré-tribulacional, existe texto de iminência, sim, mas para depois da tribulação. A partir da tribulação, a qualquer momento, ele volta. E eu estou dizendo que é uma contradição, deixa eu começar aqui. Esse texto, inclusive, de Mateus 25 aplicaria nesse aspecto? Não, é porque Mateus 25 não está definindo nada. falou da grande tribulação e depois da iminência? Vou começar por Mateus 24 para ir na sequência. Tá bom. Eu falei assim, pastor, o pastor falou que quando Jesus fala assim, aí das grávidas, que não seja no sábado, no inverno, ele está se reportando ao ano 70, não é isso, pastor? Então, eu vou perguntar, o versículo 21, quando fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido nem haverá jamais, neste caso, ele está se referindo ao ano 70. Então, não pode ser, pastor. Esse texto, ele é escatológico, ele fala do futuro e quando ele fala, então, aí das grávidas, a caminhamentar, ele está falando do futuro, não aconteceu ainda. A igreja precisa guardar o sábado? Essa igreja precisa? Não. Então, por que ele diz rogai para que a vossa fuga não seja no sábado? Porque ele está falando dos judeus no ano 70. Pastor, deixa eu falar. A grande tribulação é Jesus Cristo, dentro desse período de sete anos, os santos, no mundo inteiro, serão perseguidos porque a religião, ela vai ser proibida na terra, por causa da besta que sobe do mar. É a Babilônia que se forma um sistema mundial anti-religião, anti-Deus. Então, a perseguição contra os santos se dará no mundo inteiro. Mas Jesus, ele deixa como indicação da sua vinda o tempo aonde os exércitos do anticristo vão invadir Israel, no meio da semana. Então, Mateus 24, de fato, quando fala da grande tribulação, fala da grande tribulação de Israel, de fato. Entendeu? Mas a perseguição está no mundo inteiro e o próprio pré-tribulacionismo afirma isso em Apocalipse 3.10 e em outros textos também, como Apocalipse 7, fala de uma grande multidão que veio da grande tribulação. Então, falar que a grande tribulação é para Israel? Não, é para o mundo inteiro. Mas, especificamente aqui, Mateus 24, ele fala desse período aonde os judeus estão sendo ali afligidos e é nesse período que ele volta, que Jesus volta. Eu só estou dizendo que o versículo 21 mostra que isto é algo futuro, não é algo do ano 70, porque senão vai ter duas grandes tribulações que nunca se ouve igual. E quando eu falo que é uma contradição do texto da iminência é porque no versículo 31, como o pastor, inclusive, citou em diante, aliás, a partir do versículo 29, Jesus fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as esteiras do céu serão abaradas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o versículo 31, ele cita o arrebatamento porque com o grande cano de glória e trombeta os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de outra extremidade dos céus. Neste contexto que Jesus está é que ele vai chegar lá no versículo 42 que diz, portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, na visão pré-tribulacional essa seria a segunda fase. Eu gostaria que o pastor mostrasse para mim um texto que fala de eminência mas que se refira à primeira fase. E eu falo para o pastor com toda a certeza que não existe esse texto. Não tem nenhum texto de eminência que na visão pré-tribulacional fale da primeira fase porque aí sim seria uma questão de a gente pensar. Pastor, mais uma vez o senhor usa um texto pós-tribulacional que fala da vinda gloriosa de Cristo à Terra para defender uma vinda de Cristo no meio da grande tribulação. E mais uma vez cai naquela contradição de quando então Jesus virá para estabelecer o milênio. porque o meso-tribulacionismo que eu conheço ele defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação levada ao céu e após os próximos três anos e meio ele vem em glória para reinar. Se esta passagem aqui pós-tribulacional é o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação como que fica o estabelecimento do milênio? Jesus cancela a última parte da grande tribulação e inicia o milênio mais uma vez aí entra naquela interpretação que o pastor fez no programa anterior dizendo que a igreja será arrebatada para Israel negando o arrebatamento da igreja para o céu e a entrada da igreja com Cristo na glória celestial para as bodas do Cordeiro. Quanto à doutrina da iminência a doutrina da iminência nós temos muitos textos que falam sobre a vinda de Cristo em um período em que ninguém irá estar esperando quando você encontra aquela passagem em que o texto fala que será como nos dias de Noé que entrou na arca e ninguém percebeu o que é isto é iminência o arrebatamento ocorrerá de forma iminente secreta e pré-tribulacional então a primeira fase da segunda vinda de Cristo ocorre antes do período da grande tribulação e a segunda fase da vinda de Cristo ocorre ao final do período da grande tribulação todos os textos que falam de iminência automaticamente tem que se referir à primeira frase à primeira fase por quê? porque o arrebatamento da igreja ele marca o tempo aliás o início da grande tribulação se o pastor entende que é sete anos ele marca o tempo por exemplo se começou a grande tribulação hoje e eu defendo o meso automaticamente o arrebatamento vai acontecer daqui a três anos e meio se eu sou pós-tribulacionista e inicio a grande tribulação hoje eu entendo então que o arrebatamento ocorrerá daqui a sete anos então todos os textos que falam de iminência estão se referindo à primeira fase da vinda de Cristo que é o arrebatamento da igreja e a segunda vai ser marcada de qualquer jeito não tem como defender iminência para a segunda fase antes de voltar para o pastor Valdo o irmão consegue ver na explicação do pastor Valdo essa marcação temporal porque tem que ter um marco temporal do início da grande tribulação no seu pensamento por exemplo é o arrebatamento da igreja a igreja foi arrebatada começou o irmão consegue ver esse marco na fala do pastor Valdo e obviamente apoiá-lo biblicamente olha nós temos o início da ira de Deus é graficamente no apocalipse no capítulo de número 6 versículo 12 a 17 quando menciona a abertura do sexto selo agora difícil é provar que isso ocorre na metade da grande tribulação eu acredito inclusive que aqui a ira de Deus ela é apenas mencionada ou seja ela é mencionada na abertura do sexto selo quando dizem ai de nós porque a ira de Deus chegou até nós isso não significa que a ira já não estava desde o primeiro selo então é muito difícil provar que a ira inicia exatamente aqui e que aqui é o marco temporal da metade da grande tribulação se você pegar a sétima tormenta fica mais difícil ainda provar que aquilo ocorre no meio da grande tribulação e que ali se inicia a ira de Deus até porque a ira de Deus já está desde o sexto selo e a abertura do sétimo selo o que acontece na abertura do sétimo selo silêncio no céu meia hora e os sete anjos se preparam para tocar sete trombetas então as sete trombetas elas tocam depois dos sete selos então elas não são concomitantes então não dá para unificar sétima trombeta com a abertura do sexto selo com a metade da grande tribulação com o início da ira de Deus é muito difícil provar que o mesotribulacionismo está correto quando você não consegue provar que tudo isso ocorre na metade da grande tribulação professor Waldo eu ouvi aqui cantinho aqui de olho que você falou que não é difícil que é fácil então vou pedir para o irmão falar e também já tinha marcado aqui e o pastor Léo citou novamente essa questão do arrebatamento para Israel vou pedir para o irmão retomar esse conceito para a gente poder conversar sobre isso também eu gostaria de ter tempo para poder fazer um contraponto em tudo que o pastor está falando porque primeiro pastor me parece que você não está prestando atenção quando eu leio essa diferença por exemplo eu li lá em Daniel que a ressurreição dos mortos vai acontecer a partir de um período de três anos e meio essas coisas que eu já citei como por exemplo o Monseca pergunta agora sobre a parábola do trigo qual que é o texto pastor de Daniel Daniel capítulo 12 Mateus 11 o pastor me perguntou agora sobre Israel eu vou falar então mas eu tenho aqui eu preciso primeiro primeiro não preciso dentro do programa ainda mostrar os textos da diferença entre tribulação e ira que estão muito claros no livro de Apocalipse estão bem claros eu gostaria de lê-los eu espero ter tempo então vamos fazer o seguinte vamos aí na diferença depois a gente volta para o arrebatamento de Israel e se também não der agora a gente tenta uma outra parte mais para frente também porque realmente tem muita coisa nós já estamos no segundo programa muita coisa já foi tratada e há muito a ser tratada deixa eu falar considera aí que o pastor já falou mais que eu me dá um tempinho agora para mim falar aqui vai lá pode falar primeiro quero falar rapidamente sobre Apocalipse capítulo 6 que o pastor não concorda que é algo que se inicia a partir do do próximo a partir da abertura do selo que se inicia ali a ira mas que já estava acontecendo o pastor mesmo disse que ali vai morrer aliás o pastor falou exageradamente que vai morrer a metade da humanidade não a bíblia não disse que vai morrer a metade da humanidade não vai morrer uma grande parte que inclusive pastor você poderia atentar para o versículo de número na abertura do quinto selo quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentava isso é perseguição religiosa o ímpio não está morrendo aqui mas quem foi que abriu o selo pastor? Jesus então não é perseguição apenas do anticristo porque quem abriu o selo foi Jesus não significa que é ele que vai agir ele está revelando o que se dará ele só está abrindo o selo e cada selo que ele abre ele revela algum acontecimento não é que até então ele está agindo eu estou querendo dizer que as almas mortas anteriormente aqui no terceiro selo almas do que tinham sido mortos por causa da palavra e veja de que forma eles morrem eles morrem veja só versículo 8 olhei os cavalo amarelo seu cavaleiro sendo chamado morte o inferno estava seguindo foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada isso é justiça contra o sistema religioso por isso morre a espada pela fome por quê? porque não tem a marca da besta não pode comprar não pode comercializar então a fome com a mortandade e por meio das feras da terra por que feras da terra? porque tem que fugir estão no monte estão nas matas estão em tudo e as feras pegam isso tudo aqui pastor essa morte tem a ver com morte perseguição religiosa que no meu entendimento não é só crente que vai morrer qualquer pessoa que não negar a sua fé seja budista seja católico seja espírita seja o que for se nesta época invocar um outro Deus fazer culto para o outro Deus também será perseguido porque Paulo diz que ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de adoração então não haverá mais religiões e essa morte aqui ela tem a ver com perseguição religiosa quando se fala da ira aqui que inicia a partir do sexto selo eu entendo que aqui não está falando que Jesus voltou estou fazendo uma comparação com Mateus 24 que é o mesmo os eventos e já disse que a destruição do povo santo como também está em Daniel ocorre por um período de três anos e meio então fica claro que aqui é a metade da semana mas enfim vamos lá eu quero falar rápido Apocalipse capítulo 9 em versículo 4 diz assim toque da última trombeta eu vou direto para o versículo e foi lhes dito que não causasse dano a erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não tem o selo de Deus sobre a fronte aqui já começa mostrar a diferença aonde só quem vai ser afligido a partir da segunda metade da semana são os ímpios não mais o justo não se completou o período de sete anos ainda mas só vai ser afligido em algum determinado momento que eu digo que é na metade da semana porque a própria Bíblia coloca essa divisão de dois períodos quem não tem o selo de Deus então quem tem o selo de Deus já não será afligido mas existe texto mais claro Apocalipse capítulo 11 versículo 15 a 19 diz assim ó o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos e os vinte e quatro anciãos se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto adoraram a Deus dizendo graça te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que eras que és que eras já não diz mais que há de vir porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar veja agora o 18 na verdade as nações se enfureceram aqui está falando da grande tripulação chegou porém a tua ira quando ele fala porém são dois períodos nações enfurecidas contra os santos e contra Israel chegou porém a tua ira mudou o evento e quando chega a tua ira também chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos isto é ressurreição para o julgamento para se dar a galardão aos seus servos os profetas aos santos e aos que temem o teu nome e depois ele fala também na continuidade para destruir os que destroem a terra então aqui já mostra dois períodos grande tripulação ira de Deus próximo texto capítulo 14 de Apocalipse o versículo 1 inicia dizendo olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai quando fala que o cordeiro está sobre o monte Sião com isso é aquilo que Paulo fala em Romanos 11 em Sião estará ali o libertador todo Israel vai ser salvo etc monte Sião é monte terreno não é céu tem pessoa que fala que os 144 mil serão arrebatados para o céu no céu não tem monte nem Sião monte Sião é um monte onde Jerusalém está estabelecido aqui Jesus Cristo já está na terra com 144 mil selados agora na continuidade do texto está escrito assim deixa eu pular aqui alguns versículo 9 seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem isso está na grande tribulação que vai acontecer e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão agora ele vai jogar para o futuro também esse beberá no futuro do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira ou seja aqueles que na tribulação receberem a marca da besta para não serem perseguidos para não sofrer que é o que vai acontecer espera porque quando a ira chegar eles vão ter que beber o cálice do vinho da ira do Senhor então são dois períodos grande tribulação recebe a marca da ira recebe a marca da besta e não sofre na ira vão sofrer então aqui pastor está mais uma prova ainda no capítulo 14 já é uma resposta que o Zeca me pediu sobre arrebatamento para Israel isso aqui tem a ver versículo 17 diz assim então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo tendo ele mesmo também uma força afiada isso fala de colheita saiu ainda do altar outro anjo aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada dizendo toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra porquanto as suas uvas estão amadurecidas ele está mandando os anjos tirarem agora do reino que causa escândalo como está na parábola do trigo do joio e como está em Mateus 8 11 12 então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e a lançou no grande lagar da cólera de Deus e o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos na extensão de 1600 estádios fora da cidade significa que dentro da cidade já não tem mais juízo os santos estão dentro da cidade e a ira de Deus está ocorrendo fora dos muros da cidade não é? então mais uma vez aqui nós vemos nesse capítulo 14 uma diferença de grande tribulação e ira de Deus e ainda o último texto pastor porque eu sei que o pastor está ansioso para falar a capítulo 16 o versículo 1 está assim ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus saiu pois o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas então são pragas que estão vindo agora sobre quem tem a marca da besta quem não tem a marca da besta ele está protegido já por Deus Jesus já voltou isso aqui é na metade da semana quando se fala da metade da semana em diante o santo já não sofre mais é só quem tem a marca da besta aqui até porque não estão mais aqui né pastor segundo a sua visão não estão mais aqui não não estão mais eu li lá o capítulo 14 pastor fora dos muros da cidade haverá a ira eles estão dentro dos muros da cidade ok então a igreja não vai para o céu na visão do senhor após o arrebatamento ela continua na terra só que fora de Jerusalém eu entendi dentro de Jerusalém isso dentro mas eu vou mostrar os textos eu estou terminando agora ó versículo 5 do 16 então ouvi o anjo das águas dizendo tu és justo tu és tu que és e que eras novamente não fala que advir ele já veio os santos pois julgaste essas coisas versículo 6 porquanto derramaram sangue de santos e de profetas grande tribulação também sangue lhes tem dado a beber vingança ira ok tá até aí então veja pastor esses textos mostram claramente uma diferença entre o santo sofrendo na grande tribulação e o senhor vindo depois em outro período fazendo vingança a ele são dois períodos o senhor o senhor interpretou o último texto aí o senhor acabou de dizer que ele veio antes da grande tribulação o senhor mesmo acabou de dizer não não então leia de novo o senhor fala sobre o último versículo era aí o senhor diz que ele não diz que ele há de vir porque ele já veio já veio aí em seguida vem a grande tribulação foi o senhor que leu o texto não não ó presta atenção no texto ó então ouvi o anjo das águas dizendo tu é justo tu que és e que eras aí eu disse então ele já veio ele já veio correto o santo pois julgaste essas coisas porquanto no passado derramaram sangue de santos e de profetas derramaram no período da grande tribulação aí ele veio agora também sangue eles têm dado a beber no período que ele já está na terra presente é ele fez essa divisão julgando exatamente de passado e de presente agora veja o senhor o senhor defende que os sete selos as sete trombetas e as sete taças elas são linear ou cíclicas ou seja elas ocorrem dentro de uma ordem primeiro depois em sequência ou elas ocorrem juntos primeiro selo primeira trombeta primeira taça segundo selo segunda trombeta e segunda taça qual que é a posição que o senhor defende é a visão cíclica cíclica vai e volta vai e volta então o senhor tem um problema muito sério porque se para o senhor a ira só se inicia no sexto selo porém o primeiro selo ocorre junto com a primeira trombeta e com a primeira taça da ira de Deus logo a ira de Deus ela já está desde o primeiro selo não, mas eu não faço essa ligação o senhor acabou de fazer não, não eu falei que é cíclica mas eu não falei então esse selo corresponde às trombetas não, isso não eu estou falando que ele vai e volta na informação mas nem sempre ele vai voltar lá do começo ele só vai dar continuidade a algo que já falou antes mas nem sempre é nessa sequência primeiro selo então primeira trombeta primeira trombeta então essa seria a defesa cíclica do apocalipse porém a leitura que eu faço do apocalipse é a leitura linear inclusive a expressão depois destas coisas depois destas coisas depois destas coisas ocorre inúmeras vezes no apocalipse para mostrar que ele deve ser lido de forma cronológica ou seja primeiro se abre os sete selos quando abre quando se abre o sétimo selo quando se abre o sétimo selo inicia-se as sete trombetas tanto é verdade que na na sétima trombeta capítulo 11 de apocalipse versículo 18 é dito que o dia da ira chegou só que a ira de Deus já chegou o dia da ira de Deus já chegou em apocalipse 6 12 a 17 com a abertura do sexto selo então se a abertura do sexto selo diz que o dia da ira de Deus chegou e o toque da sétima trombeta também diz que o dia da ira de Deus chegou eu faço uma pergunta retórica a ira chega na abertura do sexto selo ou no toque da sétima trombeta isto vem para mostrar que esses dois textos não são marcos temporais de que ali inicia-se a ira de Deus porque senão teríamos uma contradição a ira se inicia na abertura do sexto selo ou no toque da sétima trombeta logo esses dois textos não é um marco temporal do início do período da ira de Deus ele está mencionando que o dia da ira chegou ou seja eles já estão na grande tribulação o período de sete anos é o dia da ira de Deus que Paulo chama também de o dia do Senhor Jeremias o dia da angústia de Jacó o dia do juízo o dia da ira existem inúmeras passagens que se referem a esse período de sete anos chamando de dia porque não dia de 24 horas então nós temos essa discrepância entre a interpretação que o meso faz da sexta do sexto selo e da sétima trombeta porque a ira de Deus chega nesses dois eventos porém não há contradição apenas uma menção que eles estão no dia da ira de Deus quando o pastor fala dos selados quem são os selados quem são aqueles que serão protegidos na grande tribulação os 144 mil judeus e homens logo ali não está falando da igreja eles serão selados e quando que eles são selados eles são selados no eles são selados após a abertura do sexto selo porém na quinta trombeta o juízo da quinta trombeta não pode tocar os que estão selados logo a quinta trombeta ela tem que ocorrer após a abertura do sexto selo então a leitura que eu faço do apocalipse é uma leitura linear abre-se seis selos depois toca-se sete trombetas e depois derrama-se sete taças da ira de Deus até porque as sete trombetas estão dentro do sétimo selo e as sete taças estão dentro do juízo da sétima trombeta então nós temos aqui eventos sequenciais a ira de Deus inicia no sexto selo ou na sétima trombeta e nenhum dos dois ela se inicia no período em que começa a grande tribulação e a igreja tem promessa clara de ser salva da ira de Deus porque Deus não a destinou para a ira vamos lá pastor Valdo a gente conclui o bloco com a sua fala eu sinceramente achei bem contraditório as coisas que o pastor falou quando você fala de linear não seria do primeiro capítulo até o último quando o pastor fala da abertura do sexto selo e da trombeta sim é o mesmo momento é o mesmo acontecimento retornou a falar do mesmo assunto mas as sete trombetas pastor estão dentro da abertura do sexto selo logo não tem como ter a ver com o sexto selo que nem sempre combina assim primeiro selo primeira trombeta não não é assim eu estou dizendo que o assunto sempre retorna por exemplo a abertura do primeiro selo traz o anticristo não é isso? exato no capítulo 13 a besta que sobe do mar e que sobe da terra também não é o anticristo é o anticristo voltou a falar sobre ele tem capítulo 14 que fala caiu a Babilônia aí no capítulo 16 fala de novo caiu a Babilônia porém a leitura que o senhor fez não está dentro das epitades as epitades são sequenciais epitades e juízo juízo fala da ira judicial de Deus seis selos sete selos sete trombetas e sete taças esses eventos são sequenciais entre um e outro há algumas visões proféticas que se remete inclusive alguns eventos parecidos com eventos passados mas que tem conotação profética e futura e esses eventos estão fora dessa sequência por isso que às vezes o apocalipse volta no tempo mas há uma leitura linear dele inclusive a partir do capítulo 1 porque a partir do capítulo 1 nós temos o Cristo que ressuscitou no 2 e 3 temos a era da igreja na terra representada pelas sete igrejas no capítulo 4 temos o arrebatamento de João os 24 anciãos ou seja os redimidos glorificados arrebatados e galardoados no céu e no capítulo 5 a igreja adora o Cristo no céu e no 6 inicia a grande tribulação e a igreja já não é mais mencionada somente no 19 nas boldas do cordeiro enquanto está acontecendo aqui na terra a grande tribulação então ele vem com a igreja na sua segunda fase após a grande tribulação inicia-se então o julgamento das nações o milênio juiz final nova Jerusalém então há uma sequência muito linda no livro do apocalipse então pastor mas é assim o que eu percebo é que o pastor assim não está levando em consideração os textos que eu estou lendo porque eu estou lendo textos que mostram claramente uma diferença digamos tribulação e ira como isso que agora eu li de apocalipse que mostra claramente uma mudança de eventos a partir de um período então eu não vou dizer que era metade da semana porque o pastor não está aceitando essa mas em algum período dentro desse período de sete anos os santos começam a ser guardados não são mais atingidos então eu e o senhor vamos ter que confrontar juntos aqui o mesotribulacionismo o senhor defendendo pré-ira e eu defendendo pré-tribulacionismo porque se o senhor está dizendo que não há como provar que não ocorre esse início da ira de Deus na metade da grande tribulação então o senhor também está defendendo que o mesotribulacionismo não é bíblico porque o meso diz claramente graficamente que isso ocorre na metade é o marco temporal mas eu não estou aqui defendendo nenhuma escola eu sinceramente eu nem conheço a visão mesotribulacional assim o que de fato diz esse entendimento que eu tenho é um estudo que eu faço desde 1996 bem novo estudando a bíblia as parábolas eu me deparei com a parábola do trigo e do joio e dali começou a me causar algumas dúvidas sobre pré-tribulacionismo então a partir dali eu comecei então eu não conheço eu não sei o que falo o mesotribulacionismo fora de mim mesmo aliás eu só conheço um meso que veio aqui que foi o Betão que legal que tem mais um mas eu não conheço então eu não estou defendendo aqui uma escola eu estou mais um no caso o primeiro seria o senhor para ira? mesotribulacionismo é porque é o que eu estou falando essa distinção do tribulação que vem aqui é só os dois mesmo é ira então assim quando o pastor fala o meso diz isso eu não sei se dizem isso não quer dizer que eu concorde eu só estou dizendo que Jesus volta no meio da semana não estou dizendo que estou defendendo agora a respeito do que o pastor falou daquele dia ora ninguém sabe eu queria deixar claro quando eu falei assim que Israel não aguentaria uma grande tribulação por um período de sete anos porque a gente tem que entender a natureza da grande tribulação que é todas as nações numa guerra contra Israel não dá para aguentar um mês a grande tribulação propriamente dita que Jesus fala de Israel vai ser coisa de poucos dias acredito aí a glória particular meu quem sabe semanas mas não vai cumprir nenhum período de dez anos e meio porque como é que Israel vai aguentar uma guerra dessa não tem como Jesus vai intervir o que eu estou dizendo é que na metade da semana na metade da semana o anticristo invade Israel já está acontecendo uma tribulação no mundo inteiro mas aquele é o período específico que Jesus fala aquela tribulação Israel nunca viveu e nem vai viver mas o Senhor vai intervir porque Daniel 12 fala nesse tempo o Senhor vai se levantar em favor deles e aí quando Jesus vem e arrebata o seu povo glorifica lá os de Israel e os demais coloca ele em Jerusalém fora dos muros da cidade ele vai guerrear contra as nações e aí tem um período ainda que é um período médio não é específico de três anos e meio nem de sete anos então quando se fala aquele dia olha ninguém sabe não significa que se você então pode marcar na data começou dia 10 então dia 10 daqui a três anos e meio não dentro da metade da semana Jerusalém será invadida e aí está escrito em Daniel capítulo 7 que no momento quando ele faz isso ele é julgado aí o Senhor vem para guerrear contra ele então daquele dia até a hora ninguém sabe essa grande tribulação propriamente dita se vai ser dois meses três meses eu acredito que não vai durar muito tempo porque não tem sentido as nações inteiras invadindo Israel para destruir Israel eles vão não aguentar não tem como e bom o pastor já falou que Mateus 24 eu ia fazer uma pergunta Mateus 24 não é a tribulação futura né ou o pastor Mateus 24 ele trata de três assuntos ele trata por isso que ele alterna porque foi feito três perguntas sobre a queda de Jerusalém que é a destruição do tempo sobre a sua vinda que não é o arrebatamento e sim a vinda gloriosa de Cristo após a grande tribulação para implantar a milênio com a igreja e sobre a consumação do século que também não é o arrebatamento então o arrebatamento não é a queda de Jerusalém o arrebatamento não é a vinda de Cristo em glória e o arrebatamento também não é a consumação do século porque a história continua então diante de tudo que foi dito eu vejo inclusive o senhor chamando esse segundo período da grande tribulação de grande tribulação de ira inclusive dizendo que pode ser um mês dois meses três meses porque Israel não vai aguentar então onde fica a semana nessa história eu vou precisar para o intervalo preciso para o intervalo a gente tenta colocar esses espaços no próximo bloco mas ele é mais curtinho não vamos ter nada aqui eu vou deixar vocês falarem o bloco inteiro quando a gente voltar para a gente tentar responder mas o pessoal já está aqui na minha orelha parte 3 a torcida já está gritando aqui já que bom né pastor a torcida já está gritando porque de fato é algo bom eu particularmente gosto nosso telespectador também então é um prato cheio as anotações aqui vão bombando rapidinho vamos colocar o telefone da grade antes do intervalo código 11 315 0819 315 0819 academia teológica da graça de deus liga lá tira suas dúvidas na secretaria para você ser um aluno da grade também é uma indicação aqui do vejam só para você além disso redes sociais da hit aqui vem conhecer a nossa programação nosso conteúdo vem ser abençoado tá bom tudo aquilo que a gente produz para edificar sua vida e a sua família também intervalo rápido vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta bom já estamos de volta com vejam só intervalo bem rapidinho na nossa conversa hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Eliel Silva o pastor Valdo Matos eles que já estiveram aqui anteriormente falando sobre o mesotribulacionismo hoje dando continuidade a essa conversa assim bênção bênção para você que tem acompanhado tenho certeza que tem sido aí um prato cheio muito conhecimento e espero que edificando aí a sua vida nesse aspecto meus irmãos esse bloco é bem curtinho então já vou passar a palavra para vocês acho que são quatro minutos para cada um são conclusões considerações finais aproveitem o tempo aí coloquem as reflexões fiquem à vontade e eu sei que ficou muita coisa pelo caminho mesmo nosso tempo não ajuda nós estamos falando aqui de um curso de pelo menos seis meses que a gente faz em uma hora e vinte então não tem jeito pastor Valdo vamos começar com o irmão o pastor Eliel vai ter o privilégio de encerrar o programa hoje por favor meu irmão quando der o tempo pode me interromper tá bom tá bom claro vai lá então só para deixar clara a minha última fala para não parecer contraditório o que eu digo é que nós temos um período de sete anos onde os eventos escatológicos vão acontecer isso não significa dizer que a não ser a primeira parte a primeira parte a grande tribulação vai acontecer por um período de três anos e meio como está escrito nos textos por exemplo aqui ó Apocalipse capítulo 13 versículo 5 Daniel capítulo 7 versículo 25 principalmente esses dois versículos que são mais claros eles falam que o anticristo vai agir por três anos e meio e a perseguição dos santos só durará três anos e meio pode ser sete anos porque a bíblia está dizendo que é três anos e meio não é eu que estou dizendo é a bíblia que diz que a perseguição dos santos se dará por três anos e meio Apocalipse 13.5 Daniel 7.25 então o que nós temos é um período no segundo período quando o anticristo invade Israel em algum momento não se sabe se dias depois semanas ou meses depois mas Jesus vai vir socorrer Israel mas ainda falta se completar o período de sete anos então vamos dizer que ainda tem aí se a grande tribulação propriamente dita foi um período de seis meses tem três anos ainda que serão propriamente dito esta batalha de Cristo fora dos muros da cidade que vai lutar contra as nações lá fora então seria propriamente dito a ira de Deus um período de três anos ou pode ser dois anos que seja um eu não sei então não estou tendo nenhuma contradição no que eu estou dizendo eu estou dizendo que o período é que é de sete anos e o segundo período ele se divide no final da grande tribulação mudando então aí o evento para o grande dia da ira de Deus e o que eu li lá em Daniel 12 eu fiz uma leitura não discutimos o assunto mas ali está claramente dizendo que na metade da semana tem a ressurreição e a transformação dos corpos segundo o anjo disse a contagem começa na ascensão do anticristo podemos dizer assim porque é um período em três anos e meio ocorrerá só que depois quando o abominável da desolação é imposto em Israel então ali ainda tem um período de mil duzentos e noventa dias portanto são outro período de três anos e meio então tem essas diferenças de três anos e meio três anos e meio um evento sendo a grande tribulação outro evento sendo a grande dia da ira de Deus a respeito da como não vai dar tempo da arrebatamento da igreja eu deixei um texto aí para a meditação dos irmãos medita lá em Mateus capítulo 8 versículo 11 e 12 onde Jesus Cristo diz que muitos virão ele fala ele não fala que irão para o céu virão do oriente e do ocidente se assentarão à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino do meu pai portanto se virão para Israel não é irão virão o reino do pai será estabelecido na terra parábola do trigo do joio os dois crescerão juntos na ocasião da colheita o senhor manda com que seja tirado do seu reino veja a expressão tudo que causa escândalo tudo que é pecaminoso vai tirar do reino então onde é o reino no céu não pode ser porque não tem pecado não tem escândalo vai ser tirado do reino de Deus todo o pecado lançado fora novamente e aí os justos resplandecerão como o sol no reino do meu pai que pelo contexto terra uma vez mais é só ler a parábola que vocês vão ver que é terra e tudo isso se complementa com Apocalipse capítulo 14 que eu li onde fala que a ira vai se dar fora dos muros da cidade portanto a ira não é para o mundo inteiro isso responde a pergunta muito inteligente que o pastor fez no último que ele falou assim quer dizer que a igreja vai ser abatada para Israel mas é lá que grande tribulação está acontecendo então foi muito importante essa pergunta justamente mas quando Jesus Cristo volta ele vai lançar fora os que invadiram Israel que são esses textos que eu li e ele vai proteger os santos dentro da cidade e o lagar será pisado fora dos muros da cidade Jesus Cristo está pessoalmente na terra lembrando agora um fato quando eu falei sobre 144 mil eu não entendo a questão se é igreja se é Israel para mim aquilo é Israel eu só queria chamar a atenção que Jesus Cristo está na terra ele já está na terra a partir da metade da semana ele não está no céu até que se cumpra os sete anos no segundo período ele está na terra selou e a Bia fala que estão no Monte Sião com o Cordeiro então isso é na terra então tudo que acontece no capítulo 14 Jesus está na terra para esses eventos obrigado viu pastor Valdo pelo carinho eu que agradeço aceitar novamente o nosso convite sempre muito bom recebê-lo os contatos da igreja estão lá para você no nosso perfil do Instagram chega por lá também para abençoar a vida dos nossos irmãos de novo obrigado meu irmão eu que agradeço pelo carinho pelas explicações também não nós que sem dúvida nenhuma nós aprendemos bastante com o irmão pastor Léo passar a palavra ao amigo também quatro minutos para essas considerações finais certo há dois mil anos atrás nós vemos claramente nos textos bíblicos das escrituras sagradas inerentes a igreja primitiva eles já estavam aguardando a vinda de Cristo inclusive isso é chamado em Tito capítulo 2 de a bendita esperança e naquele tempo nós temos várias admoestações dos apóstolos para a igreja para que eles vigiassem orassem estivessem apercebidos porque o dia do Senhor estava próximo pastor pediu um texto vou dar vários temos aqui primeiro aos corintos capítulo 1 versículo 7 filipenses capítulo 3 versículo 20 Romanos capítulo 8 do 17 ao 25 Judas 21 Tiago 5 8 que diz sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima essa expressão estáis apercebidos a vinda está próxima isso indica iminência porque nós estamos falando de algo que foi dito há dois mil anos atrás isso significa que o arrebatamento poderia ter acontecido na visão dos apóstolos a qualquer momento e isso há dois mil anos atrás se há dois mil anos atrás os apóstolos defendiam que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento isto é a doutrina da iminência porque não nós defendemos hoje em pleno 2024 que o arrebatamento da igreja está próximo e nós devemos estar apercebidos e vigiando porque nós não sabemos o dia nem a hora crendo que pode acontecer a qualquer momento pode ser daqui a mil anos daqui a cem anos ou daqui a um minuto ou daqui a um segundo ocorrer o arrebatamento da igreja por isso devemos estar sempre prontos preparados e apercebidos como diz as escrituras nos textos que eu citei é um conselho dos apóstolos de Cristo para a igreja primitiva e também para nós nos dias de hoje possamos estar sempre apercebidos vigiando porque o arrebatamento ele é iminente ele pode acontecer a qualquer momento não há nenhum sinal acerca do arrebatamento os sinais que nós temos na Bíblia são para eventos pós-arrebatamento o arrebatamento ele será uma surpresa ele será iminente e ele acontecerá de forma secreta rápida como um abrir e piscar de olhos porque ele ocorre concomitantemente com a transformação do corpo e a ressurreição dos mortos e a Bíblia diz que isso acontecerá num abrir e piscar de olhos quanto as duas metades da grande tribulação de fato nós temos a primeira metade três anos e meio e a segunda metade mais três anos e meio e aí depois desses sete anos e meio é aí sim que Jesus volta à terra para estabelecer o milênio nós temos na leitura linear do livro do Apocalipse até o capítulo 13 a primeira metade da grande tribulação nessa primeira metade da grande tribulação tocam-se sete trombetas e antes disso abrem-se sete selos e por que eu sei que aqui é a metade porque Apocalipse capítulo 13 versículo 5 diz e foi dada ao anticristo uma boca para proferir grandes blasfêmias e deu-lhe poder para continuar por 42 meses então o texto que às vezes é usado como a primeira metade na verdade aqui está falando da última metade porque o texto diz que foi lhe dado poder para continuar então o anticristo ele recebe no capítulo 13 a autoridade para continuar agindo por mais 42 meses porque ele já estava agindo há 42 meses que é a primeira metade da grande tribulação então aqui marca o fim da grande tribulação que durará mais três anos e meio mais 42 meses e depois do capítulo 13 então nós temos os eventos e as últimas sete taças isso é muito importante no capítulo 15 é que o texto diz que acontecerá as sete taças e aí a grande tribulação ela fica mais intensa então nós temos o primeiro período sete selos e sete trombetas e depois mais 42 meses onde o anticristo vai continuar dominando sobre a terra e a tribulação se tornará mais intensa porque aí vem as sete taças da ira de Deus pastor Léo obrigado meu irmão também pelo carinho dando uma aula de pré-tribulacionismo e como o meu irmão muito bem citou logo no início é o pensamento majoritário dentro do nosso evangelicalismo nacional e tenho certeza que o pessoal curtiu demais amém obrigado a todos que nos assistiram a gratidão é nossa os contatos que o pastor Léo também disponibilizou estão lá pra você no nosso perfil oficial do instagram arroba o programa vejam só chega por lá pra você conhecer um pouquinho do ministério do irmão e obviamente ter acesso aos materiais no youtube lá com as mensagens que o irmão já pregou tá bom vamos colocar na tela o resultado da enquete e a gente precisa encerrar o programa que graças a Deus hoje nós aproveitamos muito bem o nosso tempo vamos lá fundamentos bíblicos do mesotribulacionismo vamos ver aí as porcentagens 12% dos nossos internautas votaram definindo que existe um suporte claro nas escrituras para defender o pensamento 69% de fato a maioria não encontra na bíblia esse suporte para o mesotribulacionismo e 19% de indecisos sobre essa questão tem muita gente aí no não sei quero agradecer demais a todo mundo que votou que participou que deu o carinho da sua audiência muito obrigado a construção do vejam só passa sem dúvida nenhuma por você a edição de hoje termina mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um vejam só forte abraço até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto